é isso aí turminha, estou com o cumpadre aqui tomando café e a gente está fazendo uma troca né deixa eu ver aqui é esse oca aqui esse meu oca de marca olha aqui para ver se é bom esse oca aí vamos trocar vamos trocar? vamos trocar nele? vamos tomar esse aqui vamos trocar nele é assim mesmo vamos trocar isso aqui é bom, bota aqui, bota no oca só faça só um tempo aí como é que fica, bota aí não, só bota lá, só bota bota aqui vamos trocar, vinte reais é? bora? é novo mano vamos trocar? está vendido por vinte reais, leve ele é? está vendido por vinte reais, toma não, não quero ver mais, não vai ficar chegado, não vai ficar doido não, não está, está vendido bota no bolso bora, bora está vendido por vinte, quanto tempo você está ao dinheiro é? é uma questão do seu não, não deixa aí então não quer não não deixa aí vinte e cinquenta reais tá vendo não deu hey colocar não deu queroso não deu é um